12 Voidborn, Lequire Keys e o que vier teremos que fazer a build Vamos lá, valendo, valendo O que será que nos espera? Vamos lá, Chris, vamos ver se você está do nosso lado Mano do céu Ajudou, ajudou muito Segundo Mano, essa botinha aqui, faltou o Scroll of Wisdom lá, né, para eu saber Stampede, bota do anoint Opa, opa Tem futuro aqui, hein Pelo menos tem life, né, já ajuda, mano, tem life, tem mana, tem dano Queen of the forest, mano, só vai ficar vendo o peito Dá aquele pau, Marcos Chainbelts, não é um belt ruim Putz, mano Vou ter que usar até flask Aí é troca, cara Mocos Embrace Mano, ninguém usa isso Opa Poderia ser um headhunter Mas tudo que você pegou é este belt barulhento Ah, mano, isso aí é trollagem, velho Isso aqui eu vou pedir refund, cara Aí, aí Pegou na ferida, mano Tinha um sonho ali, cara Nossa, agora complicou, mano Aí já limitou muito Meu Deus do céu Obliteration Aí pegou Mano do céu Caralho Veio o flask do cirão, mano Golaço, mano Golaço Opa Mano Dá pra brincar Buildizinho de Kels aqui Mais 10 chavezinhas patrocinadas pelo Baby Helena Ah, mais 10 Mano Mano Olha que lixo Opa 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 Retiever Eu confundi, velho Ah Tá começando a aumentar a baguncinha aqui, hein Olha a luvinha vindo, cara Luvinha de conversão pra nós Aí Aí desanimou, velho Pô, essa arminha aqui pegou, velho Nossa Double influence Ô, louco Ô, louco Eternity Shroud, cara Mano Uma pena, né Ao mesmo tempo é uma pena Porque eu ganharia elemental damage as extra kills por shaper item E também se todos os itens fossem shaper A gente ignoraria quem é os rest Mas nada vai ser aqui, né Nada vai ser shaper A weapon for every build Uma arma para qualquer build Nossa A staff da Katarina, velho Eita Mano, tá caindo uns itens Belezinha, hein Quando mexe no stash Ah, mano Peraí Cara, e isso é a definição de scam Se você nunca soube o que é um scam Mano Mano, eu vou fazer o que com isso daqui, cara Hall of the Grand Masters Um mapa Cara, é muito troll Que isso Na face das lendas Todo master É um Novato novamente Eu vou te mostrar o novato aqui Cara Tô querendo montar uma build aqui com Voidborne E o cara me dropa um mapinha Faz o mapa Fazer o mapa com a própria build? É verdade, né Vou deixar ela separada ali, mano Será que vai ser champion mesmo? Mano, é o segundo, velho Só tem coisa troll aqui, cara Mais duas, hein Patrocinadas pelo Segura meu shield na boca Outra, mano Dá pra gente corromper, tá? Bom Vamos corromper a outra, né Só que a outra vai ser melhor que essa Não Passei dois de quality Putz Confia Podia falar, né O som Ah, mano Outra? Mas é brincadeira comigo Fala o número aí Fala o número de 1 a 20 O primeiro número que sair Primeiro número que sair 13 13 Olha o sinal aí, ó 6 mais 7 Dá 13 Pega 14 Val Separa uma das 9 Soma 4 com 9 13 Joga a Val Opa Opa 10 keys Financiados pelo Baby Helena Vamos lá, hein Se vier uma tábua Eu vou ficar pistola Popas Ring Você tá ligado, né Você tá ligado E O trabalho de um eletricista ruim Que anel que é esse, velho? É ele Ah, cara Não Tá cometendo um erro Não pode ver a base Primeiro só tem que ler a frase Pra RNG estacar Então tá bom Mas aí Ah, mano Mas aí você Parece até que você sabia A descrição, cara Ah Não tem nada de estacar aqui não, viu Isso aqui não estacou a RNG de jeito nenhum, cara Vê um lixo Ué, o cara mandou um russo O cara me manda ler a descrição Vem um bagulho Worms Malt E vem um bagulho de russo Gold Ring Venters Gamble Mano, só dropa Venters nessa liga Mano Reduced Quantity Reduced Rarity E duas negativas Impossível Mili Bandage Ah, mano Nossa Se a gente Cara É que, assim Pra gente vai ser inútil Não vai dar pra usar isso aqui, mano A gente é Spell Stygian Vise Ih, mano É o Darkness in Throne, né Nossa Que merda Não Mais ou menos, mano Mais ou menos É melhor do que isso que a gente tem, não é Talvez seja melhor que esse lixo aqui Harley King Mask Não é For Whose Bites Aspect of the Cats Abençoado É a mente Muito pequena Para dúvida É que vocês já viram, né É o Gold Ring Opa Com 39 de res Mano A minha sorte A minha sorte É que eu já tenho uma tábula E um Death Zora Porque se eu jogo de Bramble Jack Eu vou Eu daria uma famosa desculpa Vixe Pessoal Tenho que levar minha vó no judô As vermelhinhas foi pelo Dá certo Dá certo, por favor É do Exer Olha, dropou a Steph de triple damage Mano A gente tem a Kulemak E a de triple damage Ixi Mano Vem Forbidden Flame Também Do Trickster Faz, mano O que que faz esse shield aqui Tá melhor 65 Opa Botinha Max Ainda Velho Imagina, caiu outro A meme, velho Nossa senhora Ih, cara Viu o Cash Speed aqui Com Arcane Surge 51 de Cash Speed Olha isso Ih, rapaz Double damage While Focused Ou Chaos Dot Olha aqui 66% Mano Tá muito forte Esse Steph, cara Pra fechar 50 keys Das quais Basicamente 30 Foram patrocinadas Pelo Baby Helena Azeref Muito obrigado Pelos 8 meses Apoio no sonho Tamo junto Para quando você precisar De duas mãos Duas mãos? É uma Holopalme? Não Ih, cara Giant's Bane God Game Os cara Tá mandando o que Aqui já no chat Viu, merda Certeza Ah, mano Já tem a Kulemak Aqui, né A mouse já tá em cima Eita Deu spoiler Pra vocês Nunca Eu sou Sortudo Nessa Clown Fiesta Nesta Festa De palhaço Mano Deve ter Dropado Um Bramble Jack Ah, mano É o terceiro Já Disso daqui, cara Aí já tá Ah, não Não, é sim É sim, pô Tá me escamando Já Beleza Sou o palhaço Então Desse bagulho Pronto No Olha, mano Incandescent Armor Cara Tem futuro, hein Tem futuro aqui, não tem? Por causa do Omni Uh, a botinha, mano Nossa senhora, mano Muita coisa Sei lá o que que é isso, cara Putz Mais um Flash que o Nick Que é isso Ih, Topaz Ring Do Infinito Nutshell King De Infinite Space Astral Projector Ó Será que são as cores boas? Também tem futuro Talvez Mais um Só que o James Is King of the Loyal Integral Inscreva-se Inscreva-se Each updated Inscreva-se